Bom, boa tarde a todos. Vamos ter mais um estágio. Vou informar-vos só que este estágio vai ser muito parecido com aquilo que foi o estágio anterior. Nós vamos ter um período de 7 a 11, onde vamos estar reunidos para 5 dias, aquilo que eu chamo de primeiro período. Depois fazemos um intervalo, um dia, e preparamos o segundo, que vai de 13 a 18. E nesse período vamos ter um jogo com a Bélgica, como todos sabem. O dia 18 vai ter um jogo com a Bélgica, sendo que nós vamos fazer este jogo com a Bélgica, e vamos deslocar para o Bélgica no dia 13. Muito claramente. Objetivos para estes dois estágios. Para estes dois estágio, vamos fazer cinco dias de 13 a 18. O objetivo é fazer compras, e eu tenho possibilidade de ver mais jogadores que trabalham em nível 13. A Bélgica, com algumas idades dos jogadores que podem estar no ativo, e baixamos um pouco as idades dos jogadores que podem estar no ativo nos próximos anos. E este estágio poderia ser de uma outra maneira, de uma outra forma, mas é fundamentalmente para ele aumentar o eco de conhecimento de mais alguns jogadores que eu acho que tenham valor, e que eu quero ver... Para eu escolher, os jogadores que estão a jogar fora do país, e os jogadores que estão a competir nas competições africanas. Esta segunda lista sairá imediatamente após o final do estágio do primeiro período. A Bélgica, com 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 a Bélgica. Mesmo assim, quero dizer-vos que tenho aqui algum lamento de alguns jogadores que agora, neste primeiro estágio, poderiam estar presentes, e que por motivos de lesão, fundamentalmente, não vão estar, e que eu queria que estivessem. Esse jogo já está com um jogo, para o final do estágio do primeiro período, mas o primeiro que ele não está com a Bélgica, 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 com a Bélgica. ao coelho e ter com o resto da punitiva, vamos falar. Sabemos que vamos ter, nesse segundo estágio, um jogo, porque, no Arte do Vinar, que é um jogo difícil. Nós falaremos mais à frente sobre isso, mas vamos jogar com o seguro, classificado o ranking mundial. Quisemos esse estágio, esse adversário, fundamentalmente, para também nós termos um desafio muito difícil. O objetivo, ou o objetivo, que é que nós vamos fazer isso, é que nós estamos fazendo o que é um desafio muito forte, e que é um desafio muito forte, e um desafio muito forte. Um desafio muito mais rápido, e um desafio que nós vamos cumprir. e de novo, a melhor parte é a melhor parte da criação é o que você ainda está a fazer com o processo com a implementação e o objetivo do estágio e que acaba de ser este resulte. Se houver uma coisa que faça o processo se torna a ver e talvez então fique a oportunidade de fazer há como pasteur e se tiver alguma coisa se vai passar a melhor forma do que está a melhor parte da criação Obrigado.